O reisado chega na porta, tudo dançando essa mesma pisada que a gente tá fazendo aqui. Bom, aí quando chega na casa, aí o mestre vai e diz... Santo rei de dança de ângulo, Dai-me peleja, Dai-me peleja, O rei de dança de ângulo, Dai-me peleja, Dai-me peleja, Quando eu chego em qualquer porta, Dai-me peleja, Dai-me peleja, Da-me peleja, Menina vai ver quem é, É um carro e uma rosa, Com açucena no pé, Com açucena no pé, É um carro e uma rosa, Com açucena no pé, Com açucena no pé, Senhora, dona da casa, Eu fui quem cheguei agora, Eu fui quem cheguei agora, Acompanhado de anjo, Da virgem Nossa Senhora, Da virgem Nossa Senhora, Acompanhado de anjo, Da virgem Nossa Senhora, Da virgem Nossa Senhora, Da virgem Nossa Senhora. Oh, dona da casa, Quando mana, Abrija a porta, Manda as abre por Maria, Manda as abre por Maria, Vem Maria, Vila Davi, Quando vem mais cedo o dia, Quando vem mais cedo o dia, Vem Maria, Vila Davi, Quando vem mais cedo o dia, Diz Niora, Dona da casa, Olho de queda redonda, Olho de queda redonda, Mar de rir, Cristal mas lindo, Onde o mar combate as ondas, Onde o mar combate as ondas! Senhor, Dona da casa, Olho de canacayana, Olho de canacayana, Ficam na cana, quanto mais a cana cresce, mais aumenta a tua fama. Mais aumenta a tua fama, quanto mais a cana cresce, mais aumenta a tua fama. Tô aqui na sua porta, feito um feixinho de lenha, feito um feixinho de lenha. Meio em pé, meio assentado, meio vivo e meio morto. Tchau, tchau.